Bom dia, turminha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo ok, né? Bom, dando continuidade à nossa videoaula, vamos falar hoje de um assunto muito importante, tá? Que é matéria e energia, tá? A nossa disciplina é ciências, tá? A disciplina de hoje é ciências e a data está bem aqui, ó. 17 de junho de 2020. É muito importante que vocês coloquem a data, não ficar registrado, tá? Então, vocês vão abrir o livro de dados de vocês na página 79. E a nossa atividade hoje vai ser da página 79 a 87. Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de ciências, vamos abrir. Então, como eu falei no início, o nosso assunto hoje é matéria e energia. Vamos ver o que significam esses dois nomes, tá? O que é matéria? Já ouviram falar alguma vez, alguma coisa tipo matéria? Acredito que sim, né? Bom, o que é matéria? É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Na face da terra, tudo que ocupa lugar, nós chamamos de pedir matéria. Vamos dar um exemplo. Na escola, por exemplo, nós temos mesa, temos cadeira, temos caderno, lápis, né? E tudo isso ocupa lugar, não é isso? Então, isso são exemplos de matérias. Esse pincel, por exemplo, é uma matéria. O nosso cu é uma matéria, tá? Por quê? Porque nós ocupamos um lugar, tá? Nós ocupamos um lugar no espaço em que nós estamos, certo? Bom, de que é feita a matéria? A matéria, as matérias, elas são feitas de pequenos átomos, uma pequenininha substância que juntando com várias, formam o quê? Uma matéria, tá? Juntando com os pequenos átomos, elas formam uma matéria, né? Então, deu para entender o que é matéria? É um mundo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Eu estou aqui nesse espaço aqui. Eu estou ocupando um lugar aqui, não é isso? Então, eu sou uma matéria. Este livro é uma matéria, tá? Esta régua é uma matéria, tá? E as matérias, elas podem ser transformadas. Tanto soda, líquido ou casosa. Elas podem ser transformadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós temos um copo de água, ela pode ser transformada. Como, professora? Se eu colocá-la no congelador, ela não vai ser transformada do líquido para o sódio? É isso mesmo? Então, elas podem ser transformadas. Tanto no estado sódio, líquido e no estado gasol. É isso? Muito bem. Deu para entender o que é matéria? Acredito que sim, né? É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que possui em cima da terra e ocupa lugar no espaço. Tá? Agora nós vamos falar de quê? Da energia. Vamos falar da energia. Professora, mas o que é energia? Energia é a capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação. É a capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação. Entenderam? Mas de onde vem a energia? Aí eu pergunto para vocês. De onde vem a energia? Todos os seres vivos, eles necessitam dela para crescer, se movimentar, manter seu organismo em funcionamento. Por exemplo, quando você come, você está fazendo o que? Você está transmitindo um tipo de energia. Quando você come, se alimenta de alguma coisa, você está o que? Transformando algum tipo de energia. Sem perceber, nós transformamos energia para o nosso corpo. Muitas vezes, quando nós corremos, quando nós pulamos, quando nós brincamos, o nosso corpo está funcionando através de energia. Aqui no nosso livro didático, nós temos dez exemplos de energia, tá? As formas de energia. Eu vou fazer um pequeno resumo de cada uma delas, tá? Eu vou começar pela energia sonora. Mas o que é energia sonora? É quando nós ouvimos algum som, é quando nós ouvimos o som de um papo, de uma música. Nós estamos sentindo uma energia, não é isso? Sem perceber, mas nós estamos sentindo algum tipo de energia, tá? Temos outra também, a energia luminosa. Mas o que é a energia luminosa? É aquela energia que é emitida pelo sol, pela lâmpada, que faz ficar tudo claro. É isso? Tem outro tipo de energia, como a energia elétrica. Energia elétrica é a mais conhecida, né? É aquela energia que nós temos em casa, que nós estamos com os objetos. Ela é bem conhecida. Temos também a energia cinética. Mas qual é a energia? Ela se dá através do movimento. O movimento, por exemplo, de qualquer coisa que esteja em muito movimento, ela é classificada como energia cinética. Lá no nosso livro, nós temos o exemplo de um pião, tá? Aqueles pião de brincadeira. A energia de movimento faz com que o pião gira depois de arremessado. Aquela movimento que ele faz é um tipo de energia. E essa energia é chamada de energia cinética. Outro tipo de energia. Temos a energia térmica. Mas o que é a energia térmica? Ela é transferida pelo calor, tá? Ela é transferida através do calor. Por exemplo, eu coloco uma panela com água no fogo. Ela vai esquentando, esquentando. Isso é um tipo de energia, tá? Através do calor. Outro tipo de energia. A energia química. Que é gerada através de quê? Os combustíveis. A gente coloca o combustível em uma roda, um carro. E ela é transferida através dele, tá? Um carro, uma roda, uma coisa qualquer. Ela não vai funcionar sem combustível. Então, o resultado é do combustível para que ele funcione. É um tipo de energia. Temos também a energia eólica. Qual é esse tipo de energia? Ela é transferida através da força do vento. Ela é transferida através da força do vento. Se eu coloco um objeto no vento e ele movimenta, é a energia eólica. A gente está transferindo a energia eólica, tá? Temos também a energia solar. Mas qual é essa energia solar? Ela é transferida através da luz do calor do sol, tá? Essa é bem comum, a luz do calor do sol. Quando nós vamos pro sol, nós não ficamos suados com o calor. Então, é essa energia solar. E tem outro exemplo também, uma energia solar. É aquela energia que é transferida através do sol. Por exemplo, nós temos muitos lugares. Aqui mesmo, na escola, nós temos a energia solar. E ela capita o calor do sol e transfere energia para que nós possamos ligar alguma coisa. Essa é a chamada de energia solar. Temos também a energia termoelétrica, tá? É aquilo de combustível, tá? É energia termoelétrica. Temos também a energia hidroelétrica. Ela é transferida através das águas. Essa energia toda que nós usamos, vocês sabiam que ela é transferida através das águas, tá? Tem um abastecimento muito grande de água. E através de umas turbinas, ela é transferida para nossas casas. A energia onde nós podemos ligar, os nossos objetos, enfim. Então, aí no livro tem todos os exemplos. Tem o conceito de cada uma delas. E nós temos também a figurinha que mostra, tá? Vocês peguem lá, vocês podem ver direitinho. A tia só deu um resumo, tá? Um resumo dos tipos de energia. E a capacidade do corpo, os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação, tá? A tia deu, são dez exemplos que tem no livro, tá? Lembrando também o que é matéria. É tudo que possui massa e o corpo, o lugar do espaço, tá? Não esqueçam. Não esqueçam de também ler cada exemplo que fez no livro, tá? E para vocês possam entender melhor. Aqui na página 83 a 87, nós temos uma pequena tarefa. Essas tarefas que tem aqui, essas atividades, são todas relacionadas ao quê? A matéria e a energia, tá? Estão todas relacionadas a esses dois nomes. A matéria e a energia que eu dei exemplos aqui, certo? Bom, por hoje é só isso, tá? Só isso, uma pequena tarefa que vocês têm que fazer. E até a nossa próxima videoaula, certo?